E ainda falando em saúde, só neste mês a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda de 24 lotes de suplementos alimentares para atletas de diferentes marcas. Quatro deles foram suspensos por conter fórmulas não autorizadas no país e outros 20, pelo fato de a composição real dos produtos ser diferente da informada na rotulagem. Para conferir os produtos proibidos é só acessar o site da Anvisa e caso o consumidor identifique esses suplementos em ponto de venda, deve denunciar o estabelecimento à vigilância sanitária do município.